Música Portal de ArMS, uma nova realidade para a notícia em Dourados e todo Mato Grosso e por que não no país? Conversando com o Vitor Kalles, começou no setor de jornais aqui em Dourados, criando jornais até chegar ao Jornal de ArMS e hoje você vê essa expansão toda, Vitor. Como é que é essa transformação para você? Olha, é uma transformação que, por isso que eu deixei de ser dono do Diário. Um dos motivos era esse, porque quando eu comecei a fazer os jornais semanários, eu era maior que os jornais. A mesma coisa aconteceu com o Diário MS. Chegou um certo momento em que o Diário ficou maior do que eu. Quer dizer, eu jamais teria capacidade hoje de acompanhar tecnicamente essa evolução que está acontecendo. Então, as pessoas mais novas, pessoas com outras visões, estão conseguindo fazer com que essa mudança aconteça rápido. Se eu fosse hoje o proprietário, talvez não teria essa mobilidade para fazer um portal na altura que está sendo feito do Diário MS. Como é que começou a sua história, para a gente conhecer um pouco mais, dentro do Jornal de ArMS? Ele não era o Diário MS, né? Não, ele foi a fusão de três jornais semanários que eu tinha junto com o Paulo Falcão. E a gente, em 93, fundimos os três jornais, que era o Panfleto, o Zangão e o Jornal do Vale. Fundamos o Diário do Povo. Aí, passado um certo período, em função de importação de papel, o Brasil passava por um momento difícil, quase igual hoje. E a produção de papel estava pequena, então a gente precisava importar papel. E para registrar o nome, quando eu fui registrar o nome Diário do Povo, já tinha um jornal em Campinas registrado. Aí, com a colaboração dos funcionários da época, o Macarrão, o pessoal aqui, a gente criou o Diário MS. Como é que você está vendo essa mudança toda? Ela é viável? É legal? É bacana? É necessária. Necessária. Porque hoje, se você não acompanhar a evolução, você fica para trás. Então, ela é importante e, o que eu disse, é necessária essa mudança. Portal Diário MS, muito mais informação para você, conversando com o suplente de senador Celso Dalago, empresário de sucesso político. Como é que o senhor está vendo aí um novo portal de notícias sendo entregue à população, Celso? Eu acho que é muito importante, Antônio Carlos, mais essa possibilidade de Dourados contar com esse portal de notícias, que mostra o empreendimento do Alfredo Barbara. Ele enxergando que, hoje, a necessidade de se chegar com informação e comunicação de massa, tem que se utilizar das tecnologias atuais, de informação e comunicação. E eu acho que o portal vem trazer mais esse serviço, especialmente regional, para a nossa população, e que vem trazer aquela informação de todo o país, de todo o mundo. Então, nós acreditamos que isso é muito importante, porque, além da questão pecuniária, porque o portal vai reduzir muito os custos de produção de informação. Porque, se você comparar um portal de notícias com um jornal impresso, você vai ver que os custos de produção dessa informação são muito mais elevados para a impressão de um jornal escrito. Falando em produção, como é que está o setor produtivo de Mato Grosso do Sul? Olha, o setor de Mato Grosso do Sul, que é, essencialmente, a água pecuária, vai muito bem em termos de produtividade. Agora, infelizmente, o nosso país, no momento, está atravessando uma série de dificuldades, porque você veja, preço de boi está lá embaixo, preço de soja está lá embaixo, preço do milho está lá embaixo, o preço da cana está lá embaixo. Então, todos esses fatores têm influenciado negativamente em uma alavancagem maior do crescimento econômico do nosso Estado. Mas, eu quero dizer para você que o nosso Estado, em função das condições que nós temos aqui, de extensão territorial, qualidade de solo, clima e população reduzido, nós somos imbatíveis a nível nacional para produzir o que é aquilo que é o nosso métier, é produção agropecuária. As medidas que estão sendo discutidas no Congresso Nacional, será que dita que isso ainda possa ser votado ainda este ano para melhorar a situação do país? Olha, nós entendemos que o nosso país está sofrendo um clima político muito ruim, né, Antônio Carlos? E isso tem influenciado negativamente nas decisões políticas, que é a reforma de Previdência, a reforma trabalhista, que passou, mas já estão trabalhando aí, né, com uma série de voltas, né, do que foi aprovado, que vem atrapalhar o desenvolvimento do país. Então, a gente enxerga que, politicamente, nós precisamos, na um tempo, ver o que vai acontecer. Porque, todo dia, a gente tem uma notícia cedo, outra meio-dia, outra tarde, e todas essas notícias são desfavoráveis, né, politicamente. O Diário MS, o novo portal de notícias de Dourados com inovações, conversando aqui com o vereador Cido Medeiros, que vive realmente o que acontece na cidade. O novo portal, uma nova fonte de informações, ou fortalecendo, né, o que já é o Jornal Diário MS, vereador? Sim, Antônio Calé, eu quero até, de antemão, parabenizá-lo, o Diário MS, os seus funcionários, os proprietários, por ter mais essa ousadia. É uma coisa tão importante para a comunidade. É uma coisa assim, esse portal é excelente, é uma pessoa onde vai dar mais sustentação aos bairros, às comunidades, onde as pessoas vão falar. Então, estão de parabéns, realmente. E o Alfredo realmente está sempre inovando, né, está de parabéns. O portal Diário MS, muito mais informação para você, conversando com o vereador, ex-vice-governador, ex-prefeito de Dourados Brasmeno, uma fonte de histórias de nossa cidade. Como é que está vendo aí o novo portal sendo entregue à população? Pois, olha, eu fico muito feliz, para nós que vivemos aqui em Dourados e acompanhamos esses 24 anos do Diário MS, eu fico muito feliz desse novo portal, tá certo? Que vai, eu tenho certeza que vai ser muito bem visto, e chegou numa hora muito importante, não só de Dourados, mas principalmente do Brasil. E eu tenho certeza que a equipe, o Alfredo e sua equipe, o Cláudio, o Ruiz e todos os que trabalham aqui, merecem nosso mais sincero agradecimento de poder contar com esse portal. O senhor sempre diz que está aprendendo a ser vereador. Como é que é essa, uma nova oportunidade na política? Sem dúvida, é cada dia uma aprendizagem. Eu que já fui prefeito duas vezes, e eu, poxa, quando eu fizeram, quiseram que eu fosse candidato a vereador, eu imaginava que seria bem mais fácil. Está muito difícil, todo dia problema é matar um leão por dia, e eu pensava que trabalhava pouco, porque só segunda-feira que tem sessão, mas é todo dia. E vou te falar, me sinto animado, satisfeito, tá certo? Não sou homem de muita discussão, muita fala, tá certo? Mas o que a gente pode fazer para melhorar a vida do Douradense, nós estamos aí para isso. Situação do país atual? Então, tem hora que a gente, ainda bem que eu sou engenheiro, quando perguntam para mim, que profissão que você é, eu não posso falar que sou vereador, que eu faço política, que eu sou engenheiro. Mas eu tenho certeza que o Brasil precisa tomar algumas medidas mais pesadas, tá certo? Mais fortes. Nós temos de fazer as reformas, senão nós não conseguimos tocar. A verdade é que todos os países, os Estados Unidos, está fazendo, fez há 70 anos atrás a reforma. A Itália já fez há tempo, a Espanha já fez, e se quem não fizer, vai ficar numa situação muito difícil. Então, nós temos de ter coragem de fazer algumas reformas para que a gente possa oferecer à população aquilo que ela merece. Diário MS, o novo portal de notícias e o nosso Diário MS TV conversando com o vereador Alan Guedes. Vereador, é um novo portal aí onde nós vamos ter mais oportunidades, dourados em toda a região, e o país vai ter a oportunidade de acompanhar novas notícias. Olha, mais uma inovação que o Diário MS traz para a população, não só de dourados, mas como você bem mencionou, do Mato Grosso do Sul e do Brasil, num momento de ascensão dos portais de notícias. Nós estamos vendo aí novos portais, como o Antagonista, por exemplo, alcançando novos espaços. E o Diário MS tem certeza que vai se consolidar nesse ramo. Cuidado por pessoas que conhecem do ramo, são empresários, mas são também jornalistas, estão aptos a trabalhar muito bem. Tenho certeza que o Diário MS TV vai ser um sucesso. Aproveitar para perguntar, como é que o vereador está acompanhando o momento político atual do país? Nós estamos hoje, no dia do lançamento do Diário MS TV, dia 14, às vésperas do recebimento no STF de uma nova denúncia contra o presidente da República. Todos os portais nacionais de notícias já dão como certa que o procurador Janot, que encerra o mandato no domingo, encaminhará uma nova denúncia. E nós não sabemos de fato o que vai acontecer no país. nós estamos vivendo uma época em que as operações avançam e tem que avançar. Os laços de corrupção atingem não só a política, mas hoje nós tivemos um reitor de Universidade Federal preso por desvio de recursos públicos. Então, a corrupção está arraigada no Brasil nas mais diferentes estruturas públicas e privadas. Então, é importante que essas ações venham agora para mostrar que o brasileiro médio, o homem comum é trabalhador, as famílias estão aqui para trabalhar, as pessoas para trabalhar, para produzir. Nós esperamos que tudo que aconteceu de errado seja mostrado a público para que as pessoas possam, no ano que vem e sempre que forem às urnas, escolherem aquelas pessoas que de fato estão limpas. O senhor acredita na reforma política? Do jeito que ela está sendo trabalhada hoje, Tonhão, acho muito difícil porque não há um consenso para a votação e para as regras valerem já a partir das eleições de 2018, elas devem ser aprovadas promulgadas até o primeiro final de semana de outubro para ter a validade um ano antes da eleição do ano que vem em outubro. Então, acho muito difícil que se avance. Claro que alguns pontos podem ser que avance, mas uma reforma estruturante como o país precisa, acho que não. Diário MS, o novo portal de notícias de Dourados conversando com a secretária Elisabeth Salomão e também proprietária da Rádio Clube de Dourados. Como é que está vendo, Beto, você que é da comunicação há tanto tempo, o novo portal de notícias com notícias e com uma TV junto? Para nós, da imprensa, é mais um canal. E o que eu acredito muito, Antônio Carlos, é na inovação e também nessa reinvenção que o Alfredo sempre traz na sua carga. Como eu vejo o portal, mais um veículo que vai estar falando da nossa cidade, das coisas boas da nossa cidade para o mundo. Então, realmente, em tempo real, a gente sabe do esforço que vocês estão fazendo para nós. Mais um canal que vem acrescentar para o município de Dourados e para o estado do Mato Grosso do Sul. Como é que administrar uma história? A Rádio Clube de Dourados, pioneira, chega aos 60 anos e tem tanta coisa para se contar. Como é que administrar um sonho do seu pai, Beto? Você fez um comentário lindo no Face. Você sabe que você faz parte da história. é emocionante e motivador. Então, sonhar junto com vocês, ter uma equipe de amigos que, nesse final de semana, nós vamos estar confraternizando os 60 anos, é motivo de emoção, de alegria, de orgulho, de ver o sonho do meu pai sendo continuado junto com vocês. Como é que é? A migração é bastante difícil e eu sei que você vem trabalhando nisso há muito tempo. é possível para a Rádio Clube ou não? É possível. Eu acredito, eu tenho fé que em breve nós vamos ser Rádio Clube FM. Diário MS, o novo portal de notícias de Dourados, conversando com o vereador Romualdo Amin, prestigiando aqui a inauguração do novo portal. Mais notícias para a nossa região, né, vereador? Muito bom, cara. Isso aí é uma iniciativa muito boa. Eu sou amigo do Alfredo, da Renata, do filho dele, um jornal que acompanha desde a sua fundação, desde a época do Vitor, depois agora na mão do Alfredo, é muito bom. Isso aí para a cidade é muito bom, é inovação para a cidade, é muito bom. Como é que está sendo a experiência de vereador Romualdo? Está bom, rapaz. Eu sonhava ser vereador, sempre quis ser vereador, lutei duas vezes, na terceira eu ganhei a eleição e estamos aí fazendo um trabalho mais de bastidor, faço um trabalho de bastidor. eu sou meio quieto, gosto de fazer as coisas mais quieto, mas está bom, está indo bom. Esse primeiro ano eu estou mais ouvindo, mais escutando e a partir do ano que vem a gente tem um trabalho mais ostensivo para fazer. e aí e aí e aí